Ok, rejeição aqui da trendline, desta trendline vem cá de cima Isto é o gráfico diário, rejeitamos, agora vai aqui apanhar os stop loss e vamos a ver se vem aqui ou se volta a subir, os indicadores já estão a começar a chegar ao sítio de compra, isto é o gráfico diário, mas pronto, tivemos aqui esta rejeição de continuidade Agora vou pôr só as semanais, faltam 24 horas para a vela fechar, por isso não é preciso ter pressa, pronto, semanal Continuamos aqui, acho que já viemos a 20 e estamos aqui em cima da 21, isto é zona de compra, mas convém ver o que é que está a acontecer, já bateu aqui num destes suportes que eu tinha aqui assinalados e está a começar a subir, isto é zona de compra aqui, se isto subir, viermos cá acima e depois no retest, é que se compra, aqui não vale a pena, é um grande risco, mas já estamos em zona de compra, zona de compra, nas 4 horas Isto se fizer um boliche em golfe e viermos aqui, depois quando voltar a bater aqui no retest, nesta zona aqui e aqui, é que talvez suba Agora isto é um grande risco ainda para comprar, porque a vela ainda não fechou semanal, só para perceberem que é melhor jogar pelo seguro ou comprar aqui, só a partir do momento começa a subir em cima da 21 e meia, apesar de fazer uma nova quebra, apanhar um stop loss, depois volta a subir, depois bate aqui e depois sobe Portanto, pode ser assim como pode ser aqui, isto e está a 21 e meia, mas está a descer, é preciso ter calma Pronto, isto é onde andamos, fui apanhar o stop loss do pessoal que estava aqui, bateu numa daquelas linhas que eu tinha, suporte E pronto, continuamos aqui, de qualquer maneira, quem quiser arriscar o stop loss é aqui, mas ainda é perigoso, os indicadores Ainda estão a apontar para baixo, aqui no semanal, por isso é que isto mesmo que possa subir aqui um bocadinho, pode vir aqui a 12 e depois voltarmos a descer a qualquer uma destas zonas Nunca se sabe até onde é que vai Tenho aqui este verdinho também, para puxar Não sei de onde é que vem, vem daqui desta zona Vou puxar um bocadinho mais longe Aqui E ainda temos esta zona Isto nunca se sabe o que é que acontece Estão aqui as 200, a 100, a 50 E o mensal Como eu disse O mensal ainda não chegou Nem a 12, nem a 21 Por isso isto é muito importante Podemos vir aqui ou aqui E de repente é que começa a subir E fechamos cá em cima Por isso é preciso estar atento a tudo E perceber bem o que é que está a acontecer Pronto Agora no semanal Vou pôr Euro Em Euro já quebrámos Mas estamos nesta trendline A tentar aguentar E temos todas estas zonas de compra Até aqui Em Euro esta zona não foi testada Por isso eu acho que a Bitcoin vem aqui Olhando para o gráfico de Euro E para os indicadores Isto podemos ter uma grande quebra Que apanha todos os stop-loss Nunca se sabe Aqui é mais visível cair em dólares Estão aqui as 200 E estas trendlines todas Estão aqui as 200 Especialmente esta trendline Que vem daqui Que ainda foi testada aqui Pode ser testada mais uma vez Mas pronto Tudo depende agora Do fecho semanal Estes são Euros Agora Ethereum E Ethereum E Ethereum está quase a chegar aqui a 21 E aqui a 20 E tem esta trendline que não foi testada Esta trendline que vem aqui deste topo Aliás Vem daqui Foi o topo sempre Topo, topo Ainda não foi testada Por isso Esta zona aqui Parece-me ser uma zona de compra Aqui deste topo aqui Até estas duas por isso Também dá para ter várias ordens de compra aqui E o stop-loss aqui Mas nunca se sabe se isto vem até aqui Os indicadores estão todos a apontar para baixo Por isso é preciso ter muito cuidado Mais volto Esperar que a vela fez Daqui a 24 horas E estarem atentos hoje Estas 24 horas A ver o que é que isto faz Litecoin Continuamos aqui parados Neste suporte que eu tinha assinalado Mensal Penso que isto é mensal Também pode ser semanal entre esta trendline Mas isto pode tudo comprar E de repente Virmos esta zona aqui Nunca se sabe Estas quebras da Litecoin Quando quebra Especialmente baixo da 21 Ema São fortes Por isso isto pode estar tudo a comprar agora E de repente Vimos aqui Esta zona aqui Nunca se sabe Porque se eu ainda não estou a comprar Eu estou à espera BCH Veio matematicamente Aqui esta zona Que eu tenho como Este topo Pronto Basicamente é aqui Já subiu E já está a descer outra vez Nunca se sabe até onde é que isto pode vir Podemos vir aqui por exemplo Ou este oico ali Esta zona Mas como já vimos uma vez Podemos vir aqui Os indicadores ainda apontam para baixo Ripple Ripple veio a 20 Está aqui parado Mas eventualmente Podemos vir Ainda aqui E testar estas Trendlines Tanto esta do topo Como esta daqui Que não foram testadas Subimos E agora Podemos estar a testar E elas estão as duas aqui Que é este topo E esta zona Que faz mais sentido Como teste Por acaso esta já foi testada Por isso Estou a vir a vir aqui E isto seria a zona de compra Do Ripple Mas a ver Nunca se sabe se podemos descer mais Por isso Por enquanto Estamos nos suportes A aguentar Stellar Também já Perdeu ali Estamos a vir aqui a 50 E ainda temos toda esta zona de compra aqui Desta trendline Que já foi testada aqui Por isso agora Torna-se mais perigoso Está aqui a 50 Indicadores A apontar para baixo É preciso ter paciência E esperar Está a cair Ainda estamos aqui É preciso estar a aguentar Na 21 e na 20 Por enquanto Têm aqui a 50 E a 100 E a 89 À espera E podemos vir aqui Sem problemas nenhum Os indicadores Ainda estão para baixo E os Desceu Já subiu outra vez Está a tentar aguentar aqui Esta trendline Vamos ver Se aguentar Isto é uma compra E o stop loss aqui de baixo Ou uma compra aqui Outra compra aqui Outra compra aqui Três compras E o stop loss Aqui nesta zona E os está a tentar aguentar Link Semanal Veio aqui Está a tentar aguentar Na 12 Se aguentar fecharmos Aqui em cima da 12 Eventualmente Podemos vir aqui Testar o suporte E será para tirar lucros Ou vender Entre aqui e aqui Eu acho que isto já pode ter chegado ao fim Mas Ainda não tocámos Em toda esta Este cluster aqui Viemos tocar no topo Apenas deste week Mas não viemos à base ainda Vamos ver o que é que a Bitcoin faz Indicadores Ainda apontar para baixo E pronto E é tudo Vou voltar então A Bitcoin Que está a dominar isto Agora posso já tirar estas trendlines todas Vou deixar só As moving average Porque também saio as zonas de compra Que é esta zona aqui Este aqui este feixe de velas Está aqui alinhado com a 100 E ver se isto aguenta aqui hoje Os meus indicadores ainda estão para baixo Vamos ver o que é que faz Isto pode ter um week De repente fecha aqui Eu compro Depois mete-se o stop loss de baixo Pronto Continuamos aqui O daily já está quase a chegar à zona de compra Mas está aqui a 200 Exponential Que faz sentido virmos aqui E a 200 Simple E aqui que apanha os stop loss todos Desta zona do high leverage E a última salvação da Bitcoin Se começamos a fechar aqui debaixo disto Desta zona aqui Torna-se perigosíssimo Mas pronto No gráfico mensal Nos 8600 Nos 8600 E 30 Temos aqui a 21 E a 20 Nos 8400 8600 Por isso Estar atento A todos os timeframes Ver o que é que está a acontecer E ter paciência Esperar pelo menos agora Que a vela semanal feche daqui a 24 horas E pronto E agir E depois Arriscar Nem que seja só para tirar lucros Por assim basta ter a primeira Zona Crítica De venda E depois esperar que isto deixa mais E voltar a comprar E subir o stop loss E é isso Pronto 4 horas Estamos a tentar subir Mas não só Muita pressão de venda Muita pressão de venda Agora a resistência está aqui Aqui Nesta zona Obviamente aqui já foi testado E não conseguiu E a 21 E a 12 Estão aqui a puxar o preço Para baixo 2 horas Isto agora convém Que isto tenha um pump Até fechar aqui em cima disto E depois E depois é que desce Para testar outro suporte Se calhar aqui E aí é que sobe Para comprar aqui Por enquanto é só Lower highs Lower lows Desculpem Por isso Lower lows Lower lows Lower lows Lower low Lower low Lower low Face de velas em Lower low aqui Isto mesmo que venha aqui e aqui Eventualmente pode descer outra vez Mais vale esperar Começa a fechar aqui em cima Depois sobe Vem aqui Vem aqui e de repente Há de estar o suporte E depois é que sobe Por enquanto É preciso ter muita calma 15 minutos Ainda não conseguiu passar aqui a 21M Tentou aqui Rejeitou novamente Então já estamos a A tentar Isto só convém Comprar Aqui acima deste tweak Desta zona Que é a zona forte 10.460 Só quando subir cá acima Bater na 10.460 Aqui como suporte Esta área toda E depois subir Por enquanto Não arriscar É um grande risco E pronto É isso Vou pôr o diário novamente Para ver o que é que andamos a fazer Sabendo que A semana Aqui é que interessa Isto é zona de compra Para mais Tem que aguentar Como ainda faltam 24 horas Isto ainda pode ter um tweak aqui E de repente Voltar lá acima E estar a pôr o pessoal Agora todo a comprar Para depois Voltar a descer Muita calma Espero que tenha ajudado E pronto E o sistema é o mesmo Esperar os fechos semanais Vem-me que estamos agora em cima deste suporte Mas Convém que feche a semana Aqui acima dos 10.400 10.500 Ou seja Aqui na 12 Ema Aqui nesta zona Para tentar subir novamente Onde estamos Estamos debaixo da resistência toda agora Que demorou muito tempo Esta resistência é fortíssima Aqui Nos 10.500 Que nunca passou durante meses E agora já estamos debaixo dela Por isso é preciso que Bata aqui e suba aqui acima E depois tem continuação Tchau